O vencedor nunca se surpreende. Você já ouviu falar essa frase? Não? Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco isso, vou te dar algumas dicas muito importantes pra você que decidiu mudar de vida, você que quer parar de procrastinar, você que quer colocar metas na sua vida, você que quer realmente começar a trilhar o caminho pra o seu sucesso, pra atingir o seu sonho. Então fica ligado nesse vídeo, já se inscreve no canal e deixa o seu like. O campeão nunca se surpreende. Eu ouvi essa frase esses dias quando eu tava assistindo a aula, né? E eu achei muito interessante, porque ela fala sobre o fato de que o sucesso em qualquer área da nossa vida não vir por acaso. E aí a pessoa que fala essa frase, ela cita, por exemplo, o seguinte, né? Você já parou pra reparar em uma prova, em uma corrida, em uma prova de natação, por exemplo, o campeão, ele nunca fica surpreso com o resultado. Ele pode ficar feliz, ele pode achar aquilo o máximo, mas ele não fica surpreso. Você nunca viu o Michael Phelps chegar no final de uma prova e ficar surpreso com o resultado. Não, o campeão, ele espera aquilo. E mais do que esperar, ele se prepara por aquilo. Ele se prepara e é esse processo, é esse sacrifício que define a sua vitória. Não é a prova em si. Eu tinha um técnico que falava o seguinte, que o jogo, um técnico de basquete, o jogo, ele era simplesmente um detalhe. A grande competição a gente travava nos treinos. Você que está aí estudando pra passar num concurso, por exemplo, não ache que você vai ser aprovado por acaso, por sorte, né? Tem gente que me pergunta, ah, é o caso focar em determinado, no que mais cai, ou focar naquilo que eu sou bom. A verdade é que você tem que encontrar a forma, o método, que vai fazer com que você tenha um estudo facilitado. e não tem como ninguém te ensinar isso. Você aprende isso na tentativa e erro, na tentativa e erro. O que deu certo pra mim pode não dar certo pra você. Lógico, você tem que ouvir a opinião das pessoas pra que você consiga construir a sua forma de estudar, de treinar, de fazer qualquer coisa na sua vida. Mas o sucesso, se falando de concurso aqui, a sua aprovação, ela não vai vir por acaso. Não ache que você vai tropeçar no sucesso. Não ache que alguma coisa vai cair no seu colo. Não vai. O campeão, ele nunca fica surpreendido. Você não vai ser pego de surpresa com o resultado da sua prova. Quando você finalizar a sua prova, você vai saber, cara, eu fui aprovado nessa prova. Não, eu não fui aprovado, eu tenho que continuar estudando. Quando você chegar lá no seu local de prova, você vai saber, cara, eu tô pronto pra essa prova. Eu fiz o que eu podia fazer. Se você não tivesse sentimento de, cara, eu fiz o máximo que eu poderia fazer. Não tinha mais como eu ter feito algo diferente. Não, não tinha absolutamente nenhuma outra coisa que eu poderia ter feito e eu não fiz. Então, quando você tiver esse sentimento, você vai entender o que eu tô te falando. O sucesso, ele exige sacrifício. E não tem, não ache, não existe nenhuma fórmula, algo que seja um atalho pra você conseguir qualquer coisa na sua vida. As pessoas, elas vão tentar te ensinar algumas coisas. E aqui eu faço um parêntese. Procure ensinamentos daquelas pessoas que já fizeram aquilo que você quer fazer. não adianta ficar pegando o bizu com todo mundo, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Principalmente com pessoas que acham que sabem tudo. O cara nunca passou no concurso, mas ele sabe tudo sobre o concurso. O cara nunca teve uma empresa, mas ele sabe tudo sobre uma empresa de sucesso. O cara nunca fez um investimento na Bolsa de Valores e ele sabe tudo sobre o investimento, sobre o day trade, ele dá o bizu pra você. Então, pegue bizu com quem já fez aquilo que você quer fazer. E o campeão, lembre sempre disso. Eu quero até que você digite aqui nos comentários. Eu quero saber, ter certeza que você entendeu. O campeão nunca se surpreende. O vencedor nunca se surpreende. Então, você não vai se surpreender com o seu resultado. Por quê? Porque ele não vai vir por acaso. Ele vai vir depois de muito sacrifício. Muita gente me pergunta como que eu me senti quando eu vi o meu nome na lista de aprovados do concurso da SPCX. Eu fiquei feliz pra caramba, lógico, mas, cara, eu já sabia. Eu já sabia que eu tinha sido aprovado. Eu já sabia porque não tinha como alguém ter estudado mais do que eu. Lógico, pra mim, pelo que eu fiz, na minha cabeça, eu pensava o seguinte, cara, não tinha mais o que fazer. Eu fiz o meu máximo. Eu sabia que se eu não tivesse sido aprovado naquele momento, era só eu continuar estudando que eu seria aprovado. Não tinha como. E aí, é esse sentimento que você tem que buscar. Um dos grandes problemas que eu vejo é a questão da procrastinação. Vocês não conseguem se focar. Vocês não conseguem focar nos estudos. Vocês ficam dispersos o dia todo, perdendo tempo. E aí, chega no final do dia, você olha pra trás e pensa, pô, não fiz nada. E aí, isso te faz mal. Isso te consome. Isso diminui a sua motivação. Diminui a sua autoconfiança. Você sofre com isso? Fala pra mim nos comentários se você já passou por isso. Se chegar no final do dia, vê que você não fez nada no seu dia e ficar deprimido. Então eu vou fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre isso, como que você pode realmente focar, lutar contra essa procrastinação. Mas o fato é que o sucesso não vem por acaso e nenhum campeão fica surpreso com o seu resultado. Então não fique surpreso se você chegar lá na hora da sua prova e não conseguir acertar nada. A culpa vai ser sua. A culpa vai ser sua porque você não construiu a sua escada da aprovação. Você não construiu o que iria te permitir fazer uma boa prova. Então não existe sucesso por acaso. Não acredita nessa balela de passar chutando. Não é loteria, cara. Não é loteria. E mesmo loteria, para pra pensar, quantos milhões de pessoas jogam na loteria e quantas ganham? Pra mim, talvez até você não concorde, mas pra mim, jogar em jogo de azar é uma característica de pessoas que têm uma mente fraca, uma mente pobre. Ela coloca no acaso, no destino, na sorte, a chave pra mudança da vida dela. Então eu não acredito no acaso. Eu acredito em esforço, em trabalho duro. Você tem que procurar trabalhar mais do que todos os outros concorrentes que você tem. Todo mundo, todos os candidatos. Você tem que pensar assim, cara, não tem como alguém estar estudando mais do que eu. Eu tô dando o meu melhor. É isso que você tem que buscar. Se você não fez isso hoje, você tem que buscar fazer isso amanhã. Porque é essa construção diária, todo santo dia, você fazendo isso, que vai fazer você chegar lá, em qualquer área da sua vida. Agora não adianta ver esse vídeo, concordar com tudo que eu tô falando, colocar aqui nos comentários, pô, que mensagem! Eu tava precisando ouvir isso. Que foda essa mensagem e não aplicar nada disso na sua vida. Não adianta. Esse vídeo aqui não tem a intenção de te motivar, cara. Eu não posso te motivar. Esse vídeo aqui tem a intenção de te ensinar alguma coisa pra que você aplique isso na sua vida. Então se você não aplicar isso que eu tô te falando aqui, se você continuar passando o dia todo procrastinando no Instagram, no Facebook, vendo coisa que não vai te levar a nada, se você continuar fazendo isso, o sucesso não vai chegar até você por acaso. Então lembre-se, o campeão nunca se surpreende. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que realmente você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas e eu quero que você aplique isso na sua vida. Esse conhecimento eu quero que você aplique na sua vida. Tá? Por quê? É essa construção diária que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, mais autoconfiante, com uma autoestima mais elevada. Tranquilo? Então é isso. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.